Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 31, dia de... Halloween! Dia de Halloween! E aqui tem uma família de leões, hein? Tem um bebê leão, dá oi bebê leão! Dá oi, fala oi pessoal! Tem uma menina leão e tem uma mamãe leoa! Daqui a pouco a gente vai fazer trickle treats nas portas das casas A gente vai bater na porta perguntando se as pessoas tem docinho A gente vai de porta pra porta, de uma porta pegando docinho A gente tá em casa ainda O bebê eu acho que não vai porque já tá tarde Oi? O sapato tá saindo do pé? Vamos colocar esse sapato direito Gente, isso é só nós, a gente tá chegando A gente vai pegar docinho Estamos chegando Eu improvisei minhas orelhinhas, ó Eu coloquei lá na internet E consegui fazer, ó Essas orelhinhas feitas com cabelo Olha que legal que ficou, não ficou? E aí fiz essa maquiagem, peguei uma blusa que eu já tinha Peguei um tutu que eu já tinha E tá pronto a minha fantasia Olha o meu cesto, é proporcional ao meu tamanho Isso aí é bem mútil Meu primeiro Halloween muito lindo, maravilhoso Como sempre, a razão Fala aí do seu look O look é o seguinte Natural, beleza, natural Nossa primeira parada Nossa primeira parada, vamos Luisa! Obrigada, feliz halloween Olha que demais essa casa Feliz halloween Olha o gato, que enorme, gente Olha isso aqui, gente Olha isso Olha as fantasias, que legal Tem uma banana Olha que monstro feio, gente Olha ali os papagaios O pirata e os papagaios, olha Ai, que legal Dá pra ver o tanto de gente O tanto de criança Todo mundo fantasiado Olha que lindo Muito lindo Olha o tanto de criança aqui dando os docinhos Obrigada Uau, gente, olha isso Olha que demais Chegamos na casa dos patos Tem meninos Olha isso, olha isso Olha isso Olha isso You guys look awesome Olha essa janela Olha isso Olha a janela Que demais isso, gente Olha É muita produção, gente Tá começando a ficar de noite Olha isso Gente, olha isso Acende a luz E aparece duas meninas ali Oh my god Olha, o pessoal abriu a garagem E fez isso aqui Dentro da garagem Olha que demais Gente, chegamos em casa Vamos ver agora os docinhos Gente, vou em casa Bora ver os docinhos Ai, eu gosto desse A Lu não come doce Olha o tanto de doce que ela ganhou Olha aqui Olha o tanto de bem Agora a cesta da mamãe Oh my gosh Oh my gosh Gente, se inscreve no nosso vídeo de hoje Se inscreve e vê o nosso outro vídeo Vê o nosso outro vídeo Um beijo da família Um beijo da família